Se nós lembrarmos da curva epidêmica, ela tem aquele formato de onda, ela começa baixinha, vai subindo, vai lá em cima e depois desce outra vez. Então, esse pico do número de casos que forma aquele desenho daquela curva epidêmica, a gente chama de onda, aquela sobe e depois desce. Então, veja bem, o que eu chamo de primeira onda? Olha, nunca aconteceu Covid. Pela primeira vez ela vem, acontece, infecta muitas pessoas, aí faz aquele número de casos bem alto, a gente faz rolamento social, essas coisas todas, aí o número de casos começa a cair e a gente começa a flexibilizar. Na hora que a gente começa a flexibilizar e ainda não tem vacina, não tem nada, pode ser que um número de pessoas que não tinha se infectado no primeiro momento comece a se infectar no segundo momento e levantar de novo o número de casos, formando uma outra curva epidêmica, uma outra onda epidêmica. O que a gente espera é que as ondas subsequentes sejam menores do que a primeira, porque na primeira pegou tanta gente não imunizada que faz aquela onda grande, aquele pico grande da curva. Nas outras vezes que ela vier, a gente espera que o pico seja menor, mais baixo, porque uma certa parcela da população já está imunizada. Mas tudo vai depender se a primeira onda vai ser a mais intensa ou se a segunda vai ser mais intensa, vai depender da quantidade de pessoas que são imunizadas a cada vez que a epidemia vem e das medidas adotadas. Se a hora que vier, o segundo momento de nova leva de pessoas infectadas, pessoas que não foram infectadas no primeiro momento, ou seja, na primeira onda, elas agora, na hora que libera um pouco, elas começam a pegar a infecção. Se o número de pessoas não imunizadas for muito grande e se as medidas de controle no segundo momento da epidemia forem mais frouxas, pode ser que a segunda onda seja maior do que a primeira. Então, o que a gente chama de ondas são esses picos de aumento do número de casos em função das flexibilizações que a gente faz do isolamento social. Para a gente não ter ondas desse jeito, é só com vacina. Fazer vacina em todo mundo, todo ano vacinar e evitar que tenha ondas epidêmicas, novos surtos, novas epidemias. A gente passaria a ter um número pequeno de casos, corrente, como se fosse uma endemia, que é um número de casos que, frequentemente, é sempre aquele esperado, nunca faz aqueles picos agudos. Então, esses picos agudos, que a gente está chamando de onda. E aí, ele pode acontecer agora, neste momento, na hora que a gente afrouxar, pode acontecer uma nova elevação de casos, um novo pico de onda. Isso poderá acontecer intermitentemente, a depender da quantidade de pessoas não imunizadas na população e a depender das medidas de prevenção que a gente vai conseguir tomar. Então, é isso que está acontecendo. Então, os países tiveram agora uma primeira onda, uma onda muito grande, porque quase não tinha ninguém imunizado. Aliás, não tinha ninguém imunizado. E aí, tomaram medidas de contenção, de isolamento social, o número de casos caiu. Pode ser que agora, à medida que a gente vai afrouxando, comece a subir novamente o número de casos, fazendo outras ondas da epidemia. Isso pode acontecer realmente. Tchau, gente. Tchau, gente.